Essa é a boca da barra O ponto do rio com o mar O mar é o rio Pescadores ali Salve A barra O mar é o rio A barra O mar é o rio Os barra O mar é o rio Aqui é o rio, rio e terra, hein? Aqui é o rio, rio e terra, e aqui é o rio, rio e terra, e aqui é o rio. Amém de Deus, amém de Deus.